Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Que satisfação imensa, que grande alegria, mais uma vez, falar do amor do Eterno Deus, o Todo-Poderoso, para você e para a sua família. Hoje eu quero meditar com você, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, que diz assim, Querido, eu sou um apaixonado por falar sobre a vida de Jesus e sou grato a Ele porque em nosso país ainda temos liberdade para falarmos do Seu Evangelho. Digo ainda porque vivemos dias tenebrosos em que algumas autoridades já ensaiam uma ferrenha perseguição aos cristãos. E isso não é nenhuma novidade para quem conhece a Bíblia. Há milhares de anos atrás, milhares e milhares de cristãos foram também perseguidos e muitos foram jogados para serem devorados pelas feras e para gladiadores degolarem suas cabeças dentro do Coliseu em Roma, por exemplo. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, crucificados. Jesus e todos os seus discípulos foram perseguidos, meu querido, caluniados, presos, torturados e mortos por causa do Evangelho da Salvação. E o que me encoraja a continuar dando testemunho do nome poderoso de Jesus é que todos estes heróis da fé morreram por não negarem o Filho de Deus. E sabe, querido, Jesus certa feita disse em Mateus 5, versículo 11 e 12, quando estava citando as bem-aventuranças, que é motivo de muita alegria sermos perseguidos por causa do nome dele. Assim ele disse, Meu querido, nós precisamos confessar Jesus onde formos. Precisamos anunciá-lo a todos quantos encontrarmos pelos caminhos desta vida, pois confessando-o diante dos homens aqui na terra, fará com que ele mesmo confesse o meu e o seu nome diante de Deus, seu Pai que está nos céus. Não se envergonhe de falar sobre Jesus a toda criatura. Jesus nos ama e atentamente tem cuidado de cada um de nós. Por isso precisamos cuidar do nome dele aqui nesta terra. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, como é maravilhoso, Senhor, falar do nome e do amor do Teu Filho Jesus. Como é maravilhoso falar da vida e da morte do Teu Filho. Mas, sobretudo, como é maravilhoso falar que Ele ressuscitou e está vivo, Senhor. Como é maravilhoso falar dos milagres de Cristo. Como é maravilhoso, Deus, anunciar que Ele é o único caminho que leva a Ti. Como é maravilhoso, Senhor, dizer que nós esperamos ansiosamente na volta do Teu Filho Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, que vivifique a nossa fé, que alargue a nossa visão espiritual, para que possamos resistir toda a perseguição por causa do nome do Teu Filho Jesus. Deus querido, assim nós oramos, Te louvamos e agradecemos em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Onde você passar hoje, fale do nome de Jesus. Do seu jeito mesmo. Dizendo que Ele ama, dizendo que Ele restaura lares, famílias, faz milagres, mas que, sobretudo, que Ele é o único caminho que leva ao Reino dos Céus. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.